Robin, 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 isso é coisa que você faça, Robin, jamais poderia ter feito isso comigo, Robin. Por quê? Você casou com a mulher gato, Robin. Ué? Isso não se faz. Ué? O que que é isso? Por quê? Você não pode ter casado com a mulher gato. Primeiro, porque ela é uma bandida. Segundo, você sofre de asma, filha. Robin, o que é você? Ah, eu tô assim, minha gatinha. Robin, o que que é? Para com isso, não é chegado. O que é isso? Você tá com ciúme, você tá com ciúme. Não faz isso, Robin. Não casa com ela, Robin. Você sabe, nós é dropa, não sei trabalhar sozinho. Olha, quer saber de uma coisa, Arranja outro parceiro, porque a minha parceria com você agora terminou. Você pensa que eu não vi você fazendo o bionicão correr atrás da mulher gato? Não, Robin, tá legal. Se você quiser assim, será. Eu juro que vencerei. Eu me ligarei. Você, você me deixar, me deixar, pior que o desgraçado arrumou uma mulher boa pra taramba. Arrumou um bicho bom, hein, Robin. Mas eu tenho que encontrar um campanha de trupa. Vou encontrar. Nem que seja o Dede Sapona. Não, 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 não dá, Batman, não dá. Olha, o Lothar morre de ciúmes em mim. Se nós fizermos uma dupla, aquele crioulo vai amassar nós dois. Ah, Mandraka, compreendo a situação. Escuta, e a Narda, o que é que diz? A Narda? A Narda não é de Narda. Mandraka, Mandraka, cadê o bicho? Eu tenho que encontrar um campanheiro de trupa. E tal, Suba, topa a trupa? Fazer trupa comigo? Bem, topar eu topo, mas eu acho que você não vai aguentar. O negócio é debaixo d'água, você vai acabar se afogando, hein? Mas você não pode dar uma nadadinha, uma caminhada, uma nadadinha, uma caminhada. Não pode? É, impossível. Eu tenho que ter água em cima de mim, senão eu perco minhas forças. Amarra um chuveiro nas tuas costas e você sai pra ir comigo, de trupa. Faz isso comigo, não. Não, eu sinto muito, mas não dá. Faz o seguinte, procura outro parceiro. Você já falou com o Toshimana? Já, falei com o Toshimana pelo telefone e derreteu três dentes de ouro meu. Mas eu tenho que encontrar um campanheiro de trupa. Eu tenho que encontrar. Ah, não dá, não dá. Dá uma coelha de chá, não é ser marido. Não dá, Batman. De jeito nenhum. Há quatrocentos anos que eu trabalho sozinho. Não dá, não dá. De jeito nenhum. Pois é, quatrocentos anos sozinho, já tá na hora de se arrumar o campanheiro de trupa. Não. Eu tive até um pensamento exato aqui. Por que você não fala com a Mulher Maravilha? Ah, Mulher Maravilha não dá. Por quê? Por quê? Como é que eu vou fazer trupa com a mulher que vive se virando por aí? Não dá. Vai já pegar mal, é ou não é, Fanta? Então tá, então voltamos. Fanta, não, escuta, vai, por favor. Já que não arranja nada, por que ele me peça o cachorro, o capeta? Não. Pode trupa com o capeta. Capeta não pode, é o meu único hobby. Não é. É. Eu tenho que encontrar um... Vai tomar teus merda. É isso. Que eu vou encontrar um campanheiro de trupa. Senhoras e senhores de Gotham City, atenção, muita atenção, porque agora vamos apresentar para vocês a nova dupla que vai conquistar a cidade. Batman e Ranchinho Segundo. Eram dois amigos que se amavam. E com os bandidos eles lutavam. Eram dois amigos que se amavam. E com os bandidos eles lutavam. Eram dois amigos que se amavam.